Câmeras de monitoramento, radares, sensores. A comunicação em rede entre esses sistemas vai mudar a vida nas cidades e melhorar a segurança. A internet das coisas faz a leitura em tempo real das informações e traz mais qualidade de vida. Veja agora na nossa segunda reportagem especial sobre as telecomunicações no Brasil. Na casa do Peterson, a tecnologia está em detalhes que facilitam a vida. Já na entrada, a fechadura é digital para não ter mais o risco de perder a chave. Lá dentro, aparelhos são conectados por comandor de voz e câmeras monitoram o movimento à distância. Mudou bastante a nossa vida no dia a dia, trazendo muito mais facilidade no acesso à nossa residência, na segurança. Da casa do Peterson para a loja de conveniências que não tem caixa nem vendedor. O cliente acessa o local e registra as compras com o celular. A conta vai direto para o cartão de crédito. É a praticidade de entrar, não ter o contato, não ter o abençoamento, muitas vezes querer fazer a coisa de uma forma mais prática. Nos tempos de hoje, inclusive, quanto menos contato com as pessoas, inclusive, é melhor. A jornada de compra é muito rápida, ela demora em média menos de dois minutos. É a entrada de um novo formato de varejo, que é o que a gente aposta muito nessa conveniência de rua, viabilizado pela tecnologia. As conexões em rede e a inteligência artificial devem mudar o perfil das cidades. Este caminhão tem licença para rodar sem motorista ao volante. Sofisticados sistemas de comunicação em tempo real permitem essa condição. O que se ganha com essa autonomia é que, no futuro, os veículos vão se comunicar o tempo inteiro com as ruas, as estradas. As faixas de enrolamento serão mais estreitas por causa da precisão dos sensores e radares. A mobilidade será mais eficiente e a qualidade de vida melhor. Um exemplo a gente encontra quando para nos semáforos. Hoje, boa parte do tráfego urbano é organizada pelos sinaleiros com um temporizador. Com a internet das coisas, o semáforo se comunica com o carro, com o smartphone do pedestre e a decisão de abrir ou fechar é tomada de acordo com a situação. Até 2030, as Nações Unidas estimam um investimento de mais de 420 bilhões de dólares para conectar metade da população da Terra, que não tem acesso à internet. É importante esse conexionismo, a gente usar as redes sociais, a gente usar a tecnologia de 5G. Essas ferramentas são muito importantes para a gente trabalhar em equipe como nação e como sociedade.